Olá, como você está? Eu estou bem, graças a Deus. O Tepé está aqui e hoje nós vamos fazer um quibe super diferente. É um quibe que vai frango. A gente já sabe que a carne não está muito em conta, então vamos recorrer para o frango. Chega de falar, bora conferir? Eu vou precisar de uma xícara de chá de trigo e 700 ml de água quente. E é só deixar de repouso por três horas. Em uma panela, vamos refogar o frango. Em uma panela, vamos colocar um fio de óleo, vamos colocar um peito de frango picado em cubo e vamos deixar na panela de pressão por cinco minutos, até que seque a água e cozinhe o frango. Enquanto isso, vamos retirar a água do trigo e nós vamos entremer com as mãos. Após os cinco minutos, deixe sair a pressão e é só balançar a panela de pressão para cima e para baixo, que o frango ficará desfiado. Prontinho! Vou abrir a panela de pressão para mostrar que o frango está desfiadinho. Olha que maravilha! Super fácil e rápido! Com o trigo de quibe já reservado, vamos colocar duas colheres de sopa de maionese, o frango desfiado, três colheres de sopa de hortelã picada, meia cebola picada e cebolinha a gosto. E para finalizar, quatro cubinhos de gelo. A função do gelo aqui é não deixar o quibe ficar ressecado, ele vai ficar super macio e delicioso. Sal e azeite a gosto e vamos misturar bem com as mãos e vamos finalizar com o suco de um limão. Para enfatizar o sabor do quibe, pessoal, misturar muito bem e é só transferir em um refratário. Fica muito saboroso, sem contar que o frango está mais barato que a carne. Vamos fazer marcações com a faca para facilitar na hora de cortar. Em seguida, vamos regar com azeite nessas marcações. A função é deixar o quibe macio e não ressecar. Prontinho! E vamos levar ao porno pré-aquecido em 180 graus por 40 minutos. E volto com você na sequência. Olha que lindo! Vou cortar para mostrar o quanto ele está macio. Não esfarela. Olha a maciez! Que lindo e delicioso! Mais uma opção de refeição econômica, prática, barata e deliciosa, que você encontra aqui no canal Alebrogue. E aí, o que você achou desse quibe maravilhoso? Já deixa o like. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Aperta o sininho de notificação para receber novos vídeos maravilhosos, como esse. Compartilha com todos os seus amigos essa receita espetacular. Ideia da minha mãe. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!